Olá a todos, meu nome é Jonas, eu sou um dos instrutores e responsável pela parte técnica da drone visual. E no vídeo de hoje, vamos conhecer alguns modelos de drones militares. Começando pela aeronave Predador, ou MQ-1 Wrapper. Esse drone que pode ser considerado o primeiro drone de grande porte para reconhecimento militar. Esse drone é capaz de voar por 40 horas, com um peso de pouco mais de mil quilos a 25 mil pés de altitude e a uma velocidade máxima de cerca de 220 km por hora, custando cerca de 5 milhões de dólares a unidade. Outro drone militar comentado, e sendo a segunda versão do Predador, é o MQ-9 Wrapper. Esse foi o primeiro drone equipado com armas de destruição em guerra e capaz de carregar diferentes tipos de armas, possuindo 7 compartimentos para mísseis externos, mais 4 mísseis que podem ficar internos no drone, além da capacidade de voar com mísseis direcionados a laser. Seu motor turbo-jato é capaz de voar a 310 km por 14 horas seguidas, com um peso de 1.700 kg. O custo desse drone? Cerca de 20 milhões de dólares. Como a tecnologia não para de evoluir, em 2009 o Predador Avenger foi lançado e esse equipamento se tornou um dos mais utilizados em combate e reconhecimento por diversos governos, com a capacidade de voar a 750 km por 18 horas seguidas de voo, carregando um peso de 8 toneladas a 15 mil pés de altitude. Possui de 6 a 8 compartimentos para mísseis externos ou 3 kg de armamentos externos, fora a 1 tonelada de bombas que podem ficar internamente no equipamento. E o suporte para bombas a laser e com GPS. Esse drone é comparado a um caça F-35, com capacidade stealth, ou seja, é um drone difícil de ser localizado nos céus. Eu gostaria de terminar falando de um drone brasileiro, o Falcão. Esse é o primeiro veículo aéreo não tripulado para uso militar no Brasil. A aeronave possui cerca de 800 kg e é desenvolvido para uso das Forças Armadas do Brasil, em missões de reconhecimento, aquisição de alvos, avaliação de danos e vigilância terrestre e marítima, com capacidade de voar por 16 horas com 150 kg de equipamentos. Produzido em fibra de carbono, o drone é desenvolvido com tecnologia brasileira, como sistemas de navegação de bordos e plataformas eletrônicas. Apenas sensores e câmeras precisam ser adquiridos de outros países. Desenvolvido pela Avibraes, empresa formada pela Embraer. Nos últimos tempos, o Falcão foi aperfeiçoado e ganhou melhorias em seu design e capacidade. Este equipamento está no mesmo nível tecnológico dos Vants similares estrangeiros. Em termos gerais, o Brasil está muito bem posicionado em nível mundial na tecnologia aeronáutica. Curta e compartilhe este vídeo. Isso ajuda na nossa divulgação. E até os próximos vídeos!